Filho da Virgem Maria, vou pedindo a sua licença para entrar minha companhia, para entrar minha companhia, com amor no coração, para falar o nascimento. Vou tirar a minha máscara, vou pôr meu joelho ao chão. Vinte e cinco de dezembro, foi o dia de alegria, foi o dia em que nasceu o nosso rei Messias. Nasceu pobre e sem palácio, este rei que só quis o bem, quis apenas nos ensinar as mensagens de Belém. Toda a terra canta um hino, bem dizendo ao Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor, os profetas anunciaram, e Cristo se encarnou, e o que era só mistério, nascendo-se revelou, uma estrela tão brilhante, que no céu apareceu, avisando aos reis magos, que é o menino Jesus nasceu. Seguindo essa estrela, eles foram visitar, levando seus presentes, para Jesus foram ofertar. Foi ouro, incenso e mirra, que tiraram de seus engrulhos, todos os três foram aceitos, com prazer e com orgulho. Já falei do nascimento, nesta hora e neste dia, meu presente para Jesus. É um Pai nosso, é Ave Maria. Lá do céu caiu uma fita, uma fita cor de anil, viva a Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Vai cantar, meu capitão. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. Viva a Nossa Senhora, com amor no coração, para os senhores donos da casa. O Pai Nosso Amor, Maria O Pai Nosso Amor, Maria O Pai Nosso Amor, Maria